E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez eu queria fazer aqui um vídeo diferente galera Esclarecer duas dúvidas aí que a galera tá tendo e tão aí perguntando em todos os vídeos A primeira é sobre qual é o meu volante? O meu volante é esse daqui ó Podem ver aí, a marca dele é essa ó, Play Game E eu não sei se é Play Game ou é isso daqui ó, GT4 Eu não sei qual que é, mas a caixa dele é essa ó Se vocês acharem uma caixa igual essa, é igual o meu Eu recomendo, é bem legalzinho aí São 90 graus o volante, 45 pra cada lado E galera, eu tô com gripe e tal, se vocês notarem aí que minha voz tá diferente é por isso Ó, então essa aqui é a caixa Ele vem com o volante, é lógico né Aí ó, o volante, deixa eu sentar aqui Aí, ó, o volante, o câmbio E mais ali tem o pedal E galera, a outra dúvida é essa daqui ó Vai ficar passando umas faixas pretas aí no monitor É que quando filma com a câmera, o monitor, fica essas faixas aí A segunda dúvida é essa Deixa eu minimizar Aí É, qual o programa que eu uso pra gravar? Então ó, o programa que eu uso é o Freps Deixa eu filmar aqui mais perto Não vai dar pra ver direitinho Mas é o Freps, a versão dele é 3.4.7 Tem uns aí que me dizem que Não consegue filmar com ele Filma só 30 segundos Mas é que é pirata Se for o original ele filma normalzinho Aí, então ó O Freps E só galera Então essa foi as duas dúvidas aí que eu queria Fazer um vídeo assim Explicando melhor elas Aí galera, eu já queria avisar aqui também Deixa eu mostrar Olha só Não vai dar pra ver Nossa, agora as faixas ficou feias Tô olhando aqui na câmera É feio Deixa eu mostrar Por aqui é melhor Olha só, podem ver Eu baixei o Explorando América V8 É o EAA V8 Como vocês preferirem Então eu vou tentar fazer vídeo aí no V8 Pra ver como que fica Então esse aqui é o meu PC, ó Já aproveitando pra mostrar Aqui ó, as caixinhas de som E o meu microfone também O microfone que eu uso é esse daqui, ó Dessa marca C3 Acho que é só C3, ó Então é isso galera Deixa eu guardar aqui Meu PC, ó Meu PC é Core i3 Tem 4GB de RAM É... HD Placa de vídeo é uma GeForce 9800GT Ela é de 1GB E também pra quem já quer saber O Farming 2013 vai rodar tranquilo Pra quem consegue rodar tranquilo o Farming 2011 O 2013 vai rodar tranquilão também E é isso aí galera Que eu tinha pra mostrar Não se esqueçam de dar o joinha E adicionar aos favoritos Também se inscrever no meu canal pessoal E até o próximo vídeo Falou Fui Tudo de bom E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo